Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai aprender sobre o Dominó. Vocês conhecem esse jogo? Eu imagino que seus avós e seus pais sabem muito bem como ele funciona, mas será que sabem quando ele foi criado? Bom, o Dominó foi criado na China entre 243 a 181 a.C. Quem criou foi um soldado chamado Hongming, mas o jogo apareceu na França e na Itália só em meados do século XVIII. Nas cortes de Veneza e Nápoles, esse jogo era usado como forma de passar o tempo. Quando o Dominó foi criado, ele tinha o formato de cartas com inscrições numéricas, mas hoje se encontra Dominós fabricados de plástico, osso, pedra-sabão, madeira, entre outros materiais. Ele contém 28 peças e hoje a gente vai aprender a fazer o nosso Dominó artesanal usando papelão, papel cartão e sulfite. Com o nosso pedaço de papelão, vamos fazer as marcações do tamanho das nossas peças. Vamos medir 5 centímetros de altura para cada peça por 3 centímetros de largura. Vamos tomar o cuidado de, na hora de a gente fazer as marcações da peça, a gente ver se está exatamente todas as peças do mesmo tamanho. Depois de riscados, vamos cortar as 28 peças. Com as nossas pecinhas de papelão prontas, vamos cobri-la com sulfite. É só vocês passarem a cola bem, espalhar bem em cima do papelão e colá-lo no sulfite, deixando 1 centímetro de espaço entre o papelão e o sulfite, para que a gente possa cobrir esse papelão. Nas laterais, faça um pequeno corte, para na hora de vocês dobrarem o papel, ele fica bem lisinho. Passa a cola, espalha bem e dobra para cima do papelão. Faça isso com todas as peças, só tome cuidado para que o sulfite fique bem lisinho em cima do papelão. Isso. Com o papel cartão, a gente vai recortar pequenos retângulos do tamanho de cada pecinha. Vamos colar o nosso pedaço de papel cartão em cima da peça, cobrindo a parte do papelão que ainda está à amostra. Depois de todas as 28 peças prontas, vamos começar as nossas marcações numéricas. A gente vai dividir a peça ao meio, a gente vai medir 2,5 cm, vai ficar assim de cada lado. A nossa primeira peça, ela é a de número 0, então ela não vai ter marcação, a não ser essa que divide ela ao meio. Na nossa segunda peça, a gente vai dividir ao meio, só que de um dos lados, a gente vai deixar com o número 0, e do outro, a gente vai colocar apenas um pontinho, mostrando que é o número 1. Todas as nossas peças prontas vão ficar exatamente assim. Esses são os números que cada peça tem que ter marcado. Está pronto o nosso dominó. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Agora que a gente tem o nosso dominó artesanal, vamos chamar o papai, a mamãe, os nossos irmãos, vamos jogar, passar o tempo junto nessa quarentena, vamos ficar em casa, se cuidar. Combinado? Até o próximo vídeo, pessoal!